Olá pessoal estamos aqui para mais um vídeo eu quero mostrar para vocês aqui como que eu vou preparar aqui para melhorar minhas pitaias aqui é conforme eu mostrei para vocês no vídeo anterior os problemas que eu estou tendo aqui então é para quem não me conhece eu sou Américo Brasil e eu estou aqui agora para mostrar para vocês o que que eu vou fazer para recuperar as pitaias você pode ver que elas têm dado os problemas é isso aí é acontece com as pitaias eu antes eu não tinha bem conhecimento depois eu fui aprendendo também e vendo também outros canais outras pessoas que estão ensinando e eu quero passar para vocês tudo aquilo que eu também estou recebendo eu vou passar para vocês então nós temos aqui o que está acontecendo aqui com as pitaias é o seguinte aqui aqui elas estão amarelando né estão amarelando então você vê que o cladóide dela está bem amarelado ainda não está muito fraco mas já se percebe que ela não está assim um cladóide sadio é que ela tem que dar aquele cladóide bem verde bem forte né para poder estar num tempo assim para ela poder fazer um dizer assim uma planta com saúde né então é o seguinte aqui nós temos na agora nessa época aqui é aqui tá a época do frio então aqui pode ver que o tempo que é bem frio então ela acontece sair então na parte da manhã eu chego aqui dou uma molhada né molho para tirar aquele sereno da noite porque se quando sai um pouco do sol então para não queimar agora eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte é eu já tinha mostrado aqui no nos pitaias aqui me acompanha eu vou mostrar aqui para vocês assim aqui ó tá vendo olha aqui o que aconteceu ela tá apodrecendo o cladódio né tá apodrecendo então dá essa podridão nele a esse daqui por exemplo esse daqui como ele tá em cima aqui eu vou cortar ele fora depois eu vou mostrar para vocês o procedimento aqui aqui eu tenho outro aqui ó bem a mesma coisa e deixa eu ver se dá para ver aqui ó aqui olha esse aqui ó ó aí tá bem tá bem tá bem bem já tá com a polinidão mesmo esse aqui também vai ser cortado cortar e também nós vamos ver se a gente consegue melhorar o melhorar essas plantas aqui né então tem acontecido aqui em diversos pés aqui e você que tá acompanhando aí o canal é vai sempre acompanhando que a gente vai mostrando tudo que vai sendo feito aqui que eu tô fazendo aqui isso por acaso você que escorregou e caiu no canal aí né você caiu no lugar certo então aqui esse canal tem diversas até diversos vídeos né de diversas variedades aí a gente tem tem tutorial também então aí eu sei que clica no sininho aí dá um ok pra nós né clica é se inscreva clica no sininho para recebendo aí o trabalho que a gente vai falar que a gente vai fazendo aqui tá bom então vamos deixar de lenga-lenga eu vou pegar vou colocar a câmera no ponto no ponto ideal aí vou mostrando para vocês o que que eu vou fazer tá ok vamos até lá vai me acompanhando aí vamos mostrar o que que eu vou fazer aqui então aqui ó esse cladode que vai sair fora e essa tá podre apodreceu vai sair fora vou tirar daqui vamos jogar ele em um balde aqui e aí nós vamos ver se consegue recuperar essa planta ela tá amarelando um pouco por baixo também mas por enquanto ainda não tá podre podre vamos partir para uma outra aqui e mostrar como que nós vamos fazer aqui a esse daqui também ó esse aqui nós vamos cortar também e também vai sair fora e vamos aqui agora e aqui nós temos esse deus problema bem no pé da planta aqui ó e não esse aqui não tem que limpar tem que fazer isso aqui ó e tirar fora aqui raspar ele todo deixar só a madeira liberals na tela no pé aqui né para eu poderia não no momento não acho que né for láanka o aí ó olá ó eu ia e aí e aí Sem problema nenhum, aqui ele vai dar continuidade, aqueles que estão em cima, aí sim, tem que cortar e tirar fora, esse aqui tudo bem, ele não vai perder o pé não, agora tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado para ver se não, não ataca mais para cima, porque na realidade está meio amarelo, está meio fraco, vamos ver outros, aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui, tem uns aqui que está meio amarelado, está amarelando o pé, a gente vai ter que fazer um tratamento nelas aqui, para melhorar, esses galhos que estão meio, não está aquele verde bem amarelado, está fraco, aí nós temos que reforçar a planta, aqui eu tenho esse aqui, está vendo, esse aqui também, como está só a ponta, eu vou cortar essa ponta dele aqui, vou cortar a ponta dele, quem sabe ele pode brotar aqui do lado, que já está bem em cima aqui do suporte, se ele pode brotar outro aqui do lado aqui dele, então eu vou só cortar a ponta dele, para tirar essa podridão aqui, só isso, vou cortar a ponta dele aqui, nesse ponto, aí vamos ver se a gente recupera, às vezes ele sai outro aqui, já está quase em cima aqui, vamos ver se a gente recupera ele, então está bom, vamos dar uma olhada aqui ver se tem mais, agora está normal aqui, agora vamos fazer o seguinte, esses que estão na parte de baixo, nós vamos retirar, para poder reforçar mais a planta, olha, esses que estão na parte de baixo, aquilo que der para aproveitar para a muda, a gente vai aproveitar, o que não dá, a gente já para nem piscar, esses aqui nós vamos tirar fora, vamos lá, 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 vamos lá Esse eu vou amarrar ele aqui Pra aproveitar esse aqui pra ele subir Esses outros aqui vai sair fora Aqui nós temos uma geral Agora nós vamos reforçar um pouco A terra dela Essa terra dela aqui Nós vamos ter que dar um reforço nela Eu vou fazer uma limpeza também Nesse pé aqui Esse pé aqui Tem que tirar todas essas partes de baixo Esse aqui não vai funcionar nada Acho que vai ter que sair fora Agora é a época de estar melhorando a planta aqui Porque logo quando chegar de setembro em diante Ela começa a melhorar Agora nós vamos melhorando a planta E vamos deixando ela no jeito Pra ela se fortalecer Pra poder dar fruto Na época dela ela vai começar a frutificar Agora vamos dar uma melhorada na terra Nos pés dela Bem, agora aqui nós vamos reforçar A terra da planta Então tem aqui uma terra já adubada Adubo com adubo de gado Tem casca de ovos Tem, enfim, uma terra bem preparada Você pode preparar uma terra adubada Pra poder dar um reforço aqui Pra não pôr todos os pés delas Pra só pôr assim Aí, vamos pôr um pouco em cada uma Porque na realidade a terra que tá nela Já tá Já é uma terra forte Nessa aqui é só um reforço Que a gente tá dando Pra melhorar um pouco mais Agora aí, ó Tem outro Agora eu vou fazer em todos eles Aí eu vou mostrar pra vocês depois Como é que ficou isso aqui Então tá aí Vou fazer em todos eles Depois eu volto mostrar pra vocês Bem, agora que nós colocamos aqui já O adubo aqui, né Nos pés das plantas Agora nós vamos olhar Jogar uma água Só pra assentar bem a terra Que nós fizemos agora aqui E depois manter Sempre irrigado Se o sol tiver quente A gente vem de manhã e rir De tarde também E aí nós vamos conservando Pra ver A melhora delas Vamos lá Vamos me acompanhando Aí eu vou mostrando pra vocês Aqui Vamos dar uma olhada Nos pés de um por um Aqui, né Aí Nós vamos recuperar Todas essas plantas aqui Então é isso aí É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E aí eu vou mostrando aqui Todo o andamento Aqui da Do meu trabalho Né Você aí Se inscreva no canal Dá um clique aí No sininho E vai recebendo Todos os vídeos Que vai saindo Daqui da chacra Mostrando pra vocês As plantas Como que tá indo aqui Tá bom Eu agradeço a todos De coração E até breve Se Deus quiser Com mais um vídeo Com mais uma novidade Pra vocês Até lá Com mais um vídeo